Agora ficou mais fácil para pessoas com deficiência física conseguirem adquirir um carro novo. Por meio de uma instrução normativa, a Receita Federal criou o Serviço de Pedido de Isenção dos Impostos sobre a compra de automóveis por meio de atendimento eletrônico. Assim, os pedidos de isenção dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI, e o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários, o IOF, poderão ser feitos pelo próprio site da Receita Federal. Antes, o comprador deveria comparecer presencialmente a uma unidade da Receita para fazer o pedido de isenção de impostos. Segundo a Receita Federal, a medida deve diminuir o tempo de espera de 100 dias para 72 horas na liberação dos impostos nestes casos. Já em Pernambuco, os portadores de mobilidade reduzida e outras deficiências graves também podem comemorar mais uma vitória. Por meio de uma nova lei, os bancos de todo o Estado deverão oferecer atendimento em libras, além de facilitar o acesso dos cães-guia dentro das agências. O atendimento prioritário permanece. As agências deverão fixar um cartaz sobre tais medidas. Para quem não cumprir, haverá multa no valor de R$ 1.000 a R$ 5.000. Reportagem Karenina Moss